Olá, bom dia pra você, falamos ao vivo da cidade do samba, começamos hoje a celebrar a maior festa popular do país, quiçá do mundo, que é o carnaval, minha gente. Olha, há 21 dias para os desfiles do grupo especial na Marquês de Sampucaí, a ansiedade é tanta que a apresentadora já está até fantasiada. Estou pronta para desfilar, é isso mesmo, botei para quebrar, por quê? O que vamos fazer aqui? Vai desfilar, Mariana? Não. Por dia uma escola, por dia a gente vai invadir um barracão, todos os dias aqui do RJ1, a partir de hoje, para mostrar para você destaques, curiosidades, alguns segredos. Estamos com uma equipe de 50 profissionais, 50 investigadores, prontos em vários pontos aqui dessa, que é a fábrica dos sonhos, a indústria cultural do Rio de Janeiro. Então, está pronto para invadir essa cidade, morar com a gente aqui? Hoje, aqui pela minha roupa, você já deve ter percebido, né, pela minha fantasia, estamos com a Imperatriz Leopoldinense. Ele, meu amigo, o maravilhoso, o incrível Milton Cunha. Milton, bom dia para você. Mariana Gross, eu não sei o que a Imperatriz e Leandro Vieira quiseram dizer ao me colocar no trono do diabo, mas não importa. Quem vai desfilar aqui é a grande Suzy Brasil, a drag queen caricata. Esse carro, alegoria número 3, a chegada de Lampião no inferno. Lampião não gosta nada da concorrência do diabo. Olha, um carro belíssimo, com muito movimento. Oito homens de Parintins movimentam o carro. Aqui embaixo, o tatu, que é o animal que o nordestino diz que escava a terra e conversa com o diabo. Lá em cima, a caveira do cão. O cão também é o nome que o cramulhão recebe lá pelas bandas do Nordeste. Adorei o fogo cenográfico. Muito tecido, muita organza, muito ventilador para dar. Essa coisa do circo popular, do teatro, que usa esses elementos bem simples. Posso garantir a vocês que esses cangaceiros de ramos vão dar o maior trabalho na avenida, porque há muito, há muita filigrana, há muita beleza da cultura popular do Nordeste por aqui. Então, sucesso Imperatriz é com você. Milton, olha só, olha o canto. Galera de ramos já chegando aqui à cidade do samba, esquentando para o nosso sambão. Você sabe, né? A gente faz um mini desfile aqui no RJ1. Agora eu vou chamar uma outra estrela da equipe. Ele, querido, maravilhoso, incrível, Fábio Júdice, que está em Ramos, não é isso? Fabinho, bom dia para você. Ei, Mariana, bom dia, maravilhosa é você. Aqui também tem desfile, aqui também tem comunidade, olha só. Todo mundo com sangue nos olhos para desfilar a comunidade de Ramos, Imperatriz, Leopoldinense. Estou aqui com o futuro da escola, que inclusive investe até no balé, não é verdade, professora Stephanie? É verdade, bailarinas! É, tem mais aqui, ó. Quero saber o seguinte, quem tem sangue de maré bonita aqui? Ei! Ah, todo mundo com sangue de maré. Paloma, você tem sangue de maré bonita? Eu tenho sangue de maré bonita. Como é que é isso, menina? É ter força, é ter garra, é ter resiliência e ser leal aos seus princípios, assim como ela foi. Olho nela, rodou! Mas vamos agora aqui, ó, falar do cangaço da bateria, Dedé. Sei que tem aqui o futuro aqui. Como é que está o futuro da bateria? O futuro está isso aí, o cagaceirozinho aí, ó. Vai botar para arrepenhar o sangue e DNA. Como é que está isso, rapaz? Oh, muito bom. Vai mandar ver? Claro. Mais um pouquinho para a gente ver o que quer. É isso, eu vou estar aqui ao longo da semana mostrando o futuro das escolas, mostrando a força e mostrando que o carnaval não vai acabar nunca, porque enquanto tem energia, enquanto tem samba, enquanto tem juventude, a escola vai continuar. Professora, daqui a pouco a gente volta mostrando uma coreografia especial aqui e muito, muito mais dessa beleza, daí voltou a galera! Olha lá, Imperatriz Leopoldinense e Mariana Grosz! Vamos lá, Mariana! Mariana! É importante a renovação do samba, importantíssimo, fundamental. Eu falei que eu não ia desfilar, mas já estou desfilando com a galera chegando, olha lá. É um arrastão da alegria aqui da Imperatriz Leopoldinense. Então te convido a ficar com a gente, fica por aí e já já a gente volta, tá bom? Com muito mais. Agora vamos às notícias com ele, Elter, Duarte Elter. Bom dia pra você! Bom dia, Mariana! Muito bom ver assim a fina flor do RJ1 desvendando os segredos no grupo especial. E Mariana Grosz, rainha, né gente? Tem que respeitar. Bom, como ela disse, a gente tem as notícias do Rio aqui, porque a gente vai voltar para a cidade do samba. Mariana Grosz está com a Imperatriz Leopoldinense, também preparada, porque lá é só quentura. Né, Mariana? É, é uma quentura. E olha, Elter, momento histórico, inédito no RJ1. Invadimos o ateliê de fantasias de Leandro Vieira. Isso não é brincadeira, não. Pra quem não conhece o carnavalesco, né? Rogério, ele é cheio de salamalé, que não gosta que a gente mostre nada, não revela nada, tudo surpresa, mas como ele está lá embaixo, a gente subiu. Estamos aqui, Rogério, trabalha com ele há quanto tempo, Rogério? Eu trabalho com o Leandro há oito anos já. Oito anos, ou seja, onde o Leandro vai, Rogério vai atrás, entendeu? É o chefe desse ateliê, é o chefe dos aderecistas e está afim de falar muito com a gente hoje, entendeu? Eu senti que ele quer revelar. Por exemplo, Rogério, o que é isso aqui? Aqui é um adereço de mão que vem numa ala para os brincantes balançar na hora que estiver lá na ala do samba, entendeu? Aquela famosa, aquele adereço famoso pra quem não sabe sambar, entendeu? Vem com isso na mão, não sabe sambar, não tem samba no pé, vai sacudindo o bonequinho, é uma mini Maria Bonita. Maria Bonita e o Lampião. Olha que graça. É tudo com muito detalhe, com muito capricho, açaíno, babadinho. Eu estou achando aqui o ateliê. Ah, não, vamos mostrar isso aqui? Aproveitar, né, gente? Que eu invadi aqui, né? Ó, Lampião, de acordo com o enredo, vai do inferno ao céu. Na verdade, do céu ao inferno, não, é o oposto. Então, dá pra gente mostrar aqui alguns adereços de cabeça. Estou achando o barracão muito calmo e tranquilo. Significa o quê? Que está tudo pronto. Tá, a maior parte das coisas estão prontas, entendeu? Já estão ensacadas pra... Já pra entrega. Muita fantasia pronta pra entregar, né? Pra entrega, já pra entrega. Muita coisa pra entregar já, entendeu? Agora a gente está em fase de acabamento de roupa e, assim, acabando as composições, as surpresas que o Leandro vai mandar pra Avenida. Hum? Ó, eu vou chamar o Fábio Júdice. Fábio, direto de Ramos. Direto de Ramos do Mariana Gros. Você está falando do presente da escola. E eu estou aqui de frente com o futuro da Imperatriz Leopoldinense. Com vários segmentos, hein? Vamos começar aqui, ó. Larissa, o que é preciso pra ser uma futura rainha da bateria? Tem que ter... Tem que ter sorriso e samba no pé. E você tem, menina? Tem. Agora aqui, o meninado aqui, ó. Seu nome? Rafael. Samuel. Gabriel? Arthur. É difícil ser um ritmista? Não, é só ter muita prática e treinar muito. Seu sonho? Meu sonho é ser reconhecido no mundo do samba. Olha o pessoal sonhando alto aqui. E você, bonitão? Repique, bosta da Imperatriz. Nossa senhora. Agora vamos falar aqui, ó. Vamos evoluir aqui com a nossa porta-bandeira, Ana Beatriz. Ana, qual é o papel? Muita gente não sabe, né? Qual é o papel da porta-bandeira numa escola de samba? Defender o pavilhão da escola. Opa! Vamos girar que eu quero ver se você tá indo no caminho certo. Com certeza. Agora você é pequenininha aqui, ó. Vem cá, fofa. Vem cá com o tio Fabinho. E você? O que você quer ser aqui na escola quando você crescer? Presidente. O que é isso? Já tem até o santinho aqui de futura campanha eleitoral. Essa aqui toda é a Imperatriz Neopordinense no futuro. E se depender dessa molecada, Mariana Brós, o futuro já começou. Vamos lá! É isso aí, Fabinho. Olha, mais uma revelação aqui direto da cidade do samba. Selma, você tá fazendo o quê? O cinto do Beato, é isso? O cinto do Beato. Olha que beleza. Olha, o trabalho. Pelúcia com imagens aplicadas em tecido. Quantas fantasias você faz por dia, Selma? De 40 a 80. 80. Uma ala inteira ela faz por dia. Ela chega aqui às 9 da manhã e não sabe que horas vai embora. E se tiver com muito calor, também temos aqui, ó, a nossa cangaceira sensual, tá? Não é só couro, não, pelúcia. Dá pra ir desfilando bem fresquinha. E a bala não é de verdade. É de plástico. Ela é uma cangaceira da paz. Elter Duarte. Valeu, Mariana. E já escolhi minha presidente aí pra Imperatriz, tá? A gente volta daqui a pouquinho com você. Hora de mais um intervírio. Voltamos com o Carnaval da Verde e Branca de Ramos, direto da cidade do samba. Eu fico por aqui, mas a Mariana pega de lá. Tchau, Mariana. Obrigada, Elter Duarte. É isso, o samba já tá pronto aqui. Já tá rolando, né? Imperatriz João Pondinete se pervendo. E já peguei aqui o Marcelo dos Aivites, coreógrafo da comissão de frente. Você vai revelar alguma coisa dessa vez? Mariana, é um prazer estar aqui participando dessa abertura, dessa série. E a comissão desse Frente Ano, não vou revelar aqui hoje, é uma trupe de artistas de rua narrando a abertura do enredo da Imperatriz João Pondinete. Uma apresentação super bem humorada. Olha aí, mostra um pouquinho, Zé Carlos. Aí, um pouquinho da coreografia. Tá o casal de Mestre Sala e Porta Brasileira. Tá as baianas, a bateria. Tá todo mundo na área. Sabe quem também tá em Ramos? Porque aqui é um pedacinho de Ramos, né? Mas quem tá lá é o Fábio Jutti. Fábio. É, Mariana Gross. Ramos também tem espetáculo aqui, o maior show, olha só. Com direito, inclusive. Aplauso. É. A gente tá falando do balé, que é uma formação muito importante que acontece junto com a escola. Érico Barit vai mostrar. Professora, por favor, fala com a história do balé, na verdade. Nosso projeto Balé da Rainha, ele foi criado pra poder ensinar as nossas crianças de Ramos, nossa comunidade, a essa arte maravilhosa. Vamos usar isso na escola também? Com certeza. Olhe na comissão. Érico Barit, mostra pra gente esse balé. Vai, professora. A gente o balé? E quem gosta de balé? Quem que dança melhor aí? Cheio de talento e os pais aqui presentes acompanhando. Vem cá, Yasmin. Como é que você vê essa questão das crianças no balé? É uma oportunidade de ela movimentar o corpo, participar das artes da nossa escola. Pais também presentes aqui, né? Vê que você tá acompanhando o tempo todo da sua filha. Eu acompanho sempre. E esse ano é Imperatriz na cabeça. É verdade, é muito interessante isso, né, Mariana? Porque as crianças vão tendo um contato com a escola, vão aprendendo a questão da movimentação, que é muito ligada ao carnaval. Todo mundo junto, conectado, garantindo o quê? O futuro da Imperatriz Leopoldinense. Mariana Gros! Mariana Gros! E chegou a hora de entronar, enfaixar a rainha da cocada, dona Solange, presidente da Velha Guarda. Por que que a Velha Guarda merece respeito? A Velha Guarda merece todo respeito. Existem ex-bateria, ex-bariana, ex-bacista, ex-armonia. É um respeito, é uma história dentro da escola. E por que que a senhora se sente maravilhosa, a rainha da cocada? Ah, eu preciso poderá. 71! Tem um! Tá curado! Perceba a faixa de rainha da cocada, aplaude, Velha Guarda! Enquanto eu coloco ela no trono, Mariana Gros é com você, maravilhosa! A rainha da cocada, eu adorei! Olha aqui, estou desfilando e passando para encontrar com eles, o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Rafaela e Felipe. Depois de quanto tempo vocês estão juntos de louco? Sete anos, não resistiram, né? A saudade apertou e eu voltei, Mário! Pensaram juntos há um tempão e agora, ó, de novo. Vamos ver. Carregando o pavilhão. Olha, eu estou aqui no meio da comunidade e está babado fortíssimo a senhora de óculos. O sol está enorme. Eu sou a imperatriz de Bordinense até morrer. Me mostra a tua sombra. Sou! Você é a Maria Bonita? Sou! Eu sou a Maria Bonita. Você é virgonhido? Sou Maria Bonita. Mari, dá uma loucura essa pessoa. Maianas girando. E eu acho que o pessoal de casa quer ver mesmo, quer ouvir o samba enredo, não é isso? Vamos para o nosso sambão, sambão exclusivo do RJ1. Vinte Menezes, manda para a gente um grito, um grito de guerra. É a lunação Leopoldinense! O sonho virou realidade! Vamos lá, Algui! Galera, Imperatriz chegando! Em seu destino do bar, e inferatriz! Imperatriz veio contar pra vocês uma história de assombrar, que da solo mais de cabeça. É a lunação Leopoldinense! Uma história que atorna, tira só O que foi o que ele disse? Disse um cabra aqui nas mãos Que show, Imperatriz! Vamos lá! Que isso foi isso que foi o que foi o sol Juntos de cirulação, remolido O que Deus acuda Todo o povo apoiado A notícia foi em céu Que show, rachado Rebuliço no olhar de uma mulher Era dia 21 E pois então Adeus capitão O estouro do pipoco Rolo quebido no caboclo A sete pau nesse chão Adeus capitão O estouro do pipoco Rolo quebido no caboclo A sete pau nesse chão Nos confins eu subi no chão Alô mestre do lulo Alô fã que é Daniel Fulgina RJ1 terminou Boa tarde Boa tarde Até amanhã Se tocar é no balão Eu quando a página inciso ele tem Boa tarde E aí Obrigado.